E ae DJ Lucas, seu puto Essas piranha quer poder, hoje aqui nós te enverga Vai dar pro Moisés da Torre, pros moleque aqui da serra Perturba pra caralho no WhatsApp e Facebook Tá seguindo cada passo, quer curtir o que nós curte Fode com o atrevido, embrasada de maconha Fode, vai fuder piranha, fode, vai fuder piranha Fode, vai fuder piranha, porque aqui você se assusta E ae DJ Lucas vai te comer no ritmo do fute E ae DJ Lucas vai te comer no ritmo do fute O Lipe vai te comer no ritmo do fute O Lipe vai te comer no ritmo do fute O Lipe vai te comer no ritmo do fute Essas piranha quer poder, hoje aqui nós te enverga Vai dar pro Moisés da Torre, pros moleque aqui da serra Perturba pra caralho no WhatsApp e Facebook Tá seguindo cada passo, quer curtir o que nós curte Fode com o atrevido, embrasada de maconha Fode, vai fuder piranha, fode, vai fuder piranha Fode, vai fuder piranha, porque aqui você se assusta DJ Lucas vai te comer no ritmo do fute DJ Lucas vai te comer no ritmo do fute O Lipe vai te comer no fute O Lipe vai te comer no ritmo do fute O Lipe vai te comer no ritmo do fute Fica danado